Hoje é dia de muita música aqui no Dito do Pouco, nós falamos isso, que é a música que seria um dos temas e a Patrícia Alves e a banda inclusive tem um testemunho lindíssimo aqui pra contar pra gente esteve aqui no Dito do Pouco há um bom tempo atrás, mas hoje ela veio esmiuçar o seu testemunho, é isso mesmo Patrícia? É isso mesmo e é um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês e trazer muita música aí pra galera A Patrícia pra quem não conhece, ela tem um trabalho fantástico, o trabalho dela não se limita só às igrejas, aos congressos enfim, vocês vão nesses lugares pra pregar o evangelho também, mas muito mais nesses lugares onde a música é sacra onde a música não é simplesmente a música gospel, mas vocês entram com uma mensagem cristã dentro desses lugares nos barzinhos, nos eventos, conta um pouco sobre essa ousadia Patrícia, de onde surgiu essa ousadia? Exatamente, bom, algum tempo atrás eu já tocava no meio secular e Deus veio a tocar meu coração e aí o interessante disso é que logo quando eu me converti, logo quando Deus trouxe essa transformação pra minha vida eu pensei, e aí, como vai ser? Como eu vou cantar? Como eu vou, há um tempo até vivi da música em bares mas Deus me mostrou a real força que ele tem o que você tem no mundo, você tem o dobro da minha presença então, hoje, já tem um tempo que nós temos esse trabalho hoje com a banda, né, formada, tem outros músicos também, mas que não puderam estar presentes mas como é o nosso trabalho hoje, nós trabalhamos em bares, que é um dos projetos, né bares, choperias, churrascarias, igrejas, grandes eventos, congressos então, assim, todo final de semana a gente tem um lugar inclusive, pra quem quiser acompanhar o nosso trabalho temos a fanpage, que é a Patrícia Alves Cantora o nosso site também, patricialvesoficial.com e twitter, enfim, vários meios aí de acompanhar o nosso trabalho mas tem sido uma bênção imagino, eu sei que a Luciana e o Gia vai perguntar pra você bastante coisa aqui também porque a gente fica interessado nesse assunto só quero que você apresente sua banda antes, pra gente conhecê-los aqui, no violão é o? claro, no violão temos o Lipe Ferreira Lipe Ferreira o teclado, esse rapaz forte aí o teclado é o Matheus o Matheus e no contrabaixo, o estiloso isso, é o Bruno Oliveira tá aqui, estiloso demais e temos também o Ebert Marques, que é o nosso baterista o gaitista também, que não pôde estar presente esteve da última vez que foi o Felipe mas hoje não pôde estar presente conosco qual que é o estilo, Patrícia? o estilo que você pudesse falar, é MPB? então, o estilo é assim é de tudo um pouco é de tudo um pouco, eu poderia dizer assim mas, assim, o nosso gancho, né, maior é o pop tocamos um pouco de MPB, assim, puxamos um pouquinho mas o estilo mesmo forte é o pop que a gente acaba atraindo a maior parte do público Patrícia, eu até quero te perguntar o seguinte você falou que veio, você cantava já em bares e depois você se converteu hoje, como é que você vê que as igrejas recebem isso? elas recebem da melhor forma? ou ainda existe um preconceito? ah, você toca em bar? não, você devia ter saído de lá conta pra gente, qual foi a sua experiência em relação a isso? se há uma resistência, uma religiosidade ou não? se as pessoas estão mais abertas pra isso? então, por incrível que pareça temos sido recebidos de uma forma muito acolhedora no sentido do seguinte ah, você, nunca fomos apontados totalmente pelo contrário todas as pessoas pelas quais nós falamos ah, tocamos em bares mas, como assim, você toca o que? você toca isso? aí citam músicas do meio secular não, nós tocamos isso, isso, isso citamos nomes da música gospel então, as pessoas, na realidade, ficam surpresas não há um preconceito e também não há uma abertura por completo mas existe uma surpresa nossa então, ou seja, que ousadia que diferença que projeto diferenciado que é um dos projetos que nós temos no caso, vocês têm condições de mostrar uma qualidade musical que a gente estava ouvindo você ensaiar aqui a gente vai ouvir agora, você cantando já a qualidade musical aliado aos princípios cristãos que fazem a diferença, não é? então, o público lá no meio secular que, teoricamente, a igreja comum eu chamo a igreja comum seria a igreja que não sai das quatro paredes a igreja comum não alcançaria aquelas pessoas no caso, o trabalho de vocês consegue alcançar, não é? é, exatamente e o bacana disso é a forma que nós temos de trazer essas pessoas às igrejas porque, por exemplo ao estar tocando, talvez, em uma choperia isso aconteceu no domingo passado é, nossa, que lindo principalmente quando está a banda completa que lindo, que bacana o pessoal pede música onde você está tocando? além deste lugar a hora que vai na agenda estamos em igreja tal e igreja tal o pessoal vai para poder acompanhar isso tem acontecido eu queria te perguntar, Patrícia eu estava observando aqui realmente você tem um talento que é imensurável, não é? você tem um time de voz diferenciado você não é muito grande você é pequenininha com a voz grave forte, não é? e tem também essa habilidade de compor para fazer para sair do meio secular e vir para a igreja e depois gerenciar o seu ministério musical quais tem sido os principais desafios para você manter o seu ministério e fazer essa ponte entre a vida cristã com o meio secular? então, confesso para você que no início tudo ficou um pouco perdido eu diria como vai ser de que forma que eu iria executar onde eu procuraria quais lugares eu iria me apresentar isso confesso para você que no início tudo foi um pouco difícil de organizar só que hoje eu conto com um apoio enorme muito grande imensurável do Guilherme que é meu esposo então, ele tem feito essa ponte entre os contratantes e entre a banda então, assim eu posso dizer a você que hoje a minha maior preocupação é compor assim, até um pouco pensar a compor sim hoje a minha maior preocupação é compor porque o que tem por trás o que Deus tem levantado de pessoas para nos abençoar é algo que eu nunca tive em quase 5 anos como musicista no meio secular então, assim Deus tem levantado muitas pessoas são parceiros são patrocinadores a banda que hoje tem me abençoado de uma forma assim enorme então, acaba que a maior dificuldade mesmo que eu tenho é entrar em estar sempre compondo para que eu possa levar o evangelho às pessoas porque o nosso foco não é apenas interpretação o nosso foco é levar as composições próprias que é o que tem feito então, você canta só músicas autorais no caso não cantamos interpretações também até por causa das adorações que a gente leva para as igrejas para os congressos para os cultos inclusive o pessoal que quiser nos contratar nos chamar vamos com o maior prazer em adorar o nome do Senhor em levar com muita garra porque não é só esse estilo mais tranquilinho não a gente quebra tudo também como é que você sai por exemplo você vai cantar num bar num restaurante aí o pessoal pede para você cantar o Ai Se Eu Te Pego do Michel Teló foram poucas vezes aí o Guilherme entra na parada foram poucas vezes que isso aconteceu mas assim porque o que acontece quando a pessoa chega no bar e ouve primeiro que a gente sempre se apresenta hoje nós trouxemos uma música diferenciada a gente procura infiltrar assim de uma forma mais sutil para isso não assustar as pessoas então por exemplo olha hoje nós trouxemos uma música diferenciada algo que talvez você nunca tenha visto aqui e a gente já chega com essa mensagem junto a isso a hora que a pessoa ouve e vê que é gospel que a gente não cantou nenhuma outra música a própria pessoa já se retrai ela gosta ela olha ela bate palma mas ela não levanta para pedir outras músicas agora eu quero perguntar em relação ao testemunho eu lembro que eu te perguntei da última vez mas eu acho que é sempre bom você trazer um novo testemunho talvez você tenha um testemunho novo algo que eu pensei aqui que é muito comum a gente ver nesses bares pessoas desviadas porque infelizmente muitas pessoas se desviam e essas pessoas tem dentro delas uma sementinha conta pra gente algum testemunho de alguém que de repente estava afastado e ouviu ali aquela música deve ter pensado Deus está me buscando até aqui no bar onde eu estou teve algum testemunho que te marcou? então eu posso citar dois testemunhos o primeiro foi o dia que nós estávamos tocando em um local na Pampulha e o som normalmente é um pouco alto pelo fato do lugar ser aberto aí havia um homem que estava jogando tênis numa quadra ao lado e aí ouvindo nosso som ouvindo nosso carros ele saiu de lá pra poder ter certeza que era aquilo mesmo que ele estava ouvindo aí ele chegou pra mim eu vim aqui pra eu ter certeza se era isso mesmo que eu estava ouvindo porque eu gostei me atraiu de uma forma muito grande e foi muito bom e aí veio falando não foi necessariamente de talvez estar desviado e estar voltando mas esse segundo tem um pouco a ver que foi nós tocamos em uma chuperia né e ele está assim ele está assim comigo Patrícia eu estava em casa e eu estava incomodado estava incomodado com alguma coisa e resolvi vir aqui e Deus teve a palavra certa pra mim porque ao chegar aqui isso assim estava sentado tomando o chope dele entornando na garrafa e aí ele foi hoje ele me falou assim ele me falou exatamente essas palavras que cuidado o senhor tem com a minha vida o senhor então assim ou seja logo se percebe pelo vocabulário que não é alguém que não conhece essa palavra e aí que cuidado que o senhor tem com a minha vida porque ele me trouxe até aqui pra te ouvir e eu vim com a cabeça cheia eu vim procurando outras coisas e te encontrei aqui contando exatamente e aí acaba querendo afogar as mágoas mas acaba sendo confortado pelo Espírito Santo confortado por Deus e isso é totalmente gratificante afogou as mágoas no rio da vida com certeza Beleza